Ah, mas quero ver agora que foi eliminado da Copa do Brasil. O time vai, reage e segue o mesmo ritmo, o mesmo caminho. Ah, mas agora tem Libertadores. Vamos ver como o Flamengo vai se comportar disputando duas competições. Fora a derrota lá em Salvador, que foi logo depois de uma partida da Libertadores. O Flamengo tem se comportado muito bem, também fisicamente. Tanto é que, depois do jogo com o Grêmio, venceu a Chapecoense na partida seguinte. Ah, mas e os desfalques, hein? Gabigol está fazendo a diferença, Arrascaeta, vai para a seleção do Uruguai, um ou outro machucado. Como é que fica? Aí o Flamengo se comporta dessa maneira, como se comportou hoje diante do Atlético. Mas tem um ponto, o Vitinho. O Vitinho distou, o Vitinho não está indo bem. Aí o cara é um dos que mais arrebentam com o jogo, um dos jogos mais importantes. Está sobrando pouca coisa para aqueles que esperam, para aqueles que torcem contra o Flamengo, para aqueles que esperam uma virada de fio. Está sobrando pouca coisa, Mauro. Bem-vindo. É, Paulo. Boa noite, companheiros também, Fonte Esportes. O caso específico do Vitinho, né? O Vitinho é um bom jogador, muito bom jogador. Eu acho que foi uma boa contratação feita no ano passado, com alguns equívocos. Não por mal, mas acho que o clube não conseguiu lidar muito bem com a situação, colocando esse jogador numa vitrine para a qual ele não estava preparado. Eu estou falando do cidadão, do homem, né? O cara introvertido, aí vai dentro do campo, desfila no gramado. O nosso craque é esse aqui agora. O Vitinho não é um sujeito, acho que, muito preparado para esse tipo de situação. Tanto os holofotes, né? Ele teve até alguns bons momentos no ano passado, com o Dorival. Quando o Dorival chegou ao time, deu passos para gols e tal. Jogou muito bem naquela vitória sobre o Corinthians, por exemplo, em Itaquera. Mas o ano acabou, aí começou 2019, mudança de técnico, chegada de jogadores. Ele virou um coadjuvante de luz, porque custou 10 milhões de euros. Mas, entre os muitos reservas que o Flamengo tem, questionáveis, né? Ele não é, tecnicamente, um jogador questionável. A questão é conseguir fazê-lo funcionar. E, nesse momento em que surgiram oportunidades seguidas por conta dos desfalques, senão ele não estaria jogando, ele agora consegue finalmente responder. É bom lembrar que o passe para o gol do Bruno Henrique contra a Chapecoense foi dele. Foi dele também o passe na cobrança de escanteio para o gol de cabeça do Arão, que abriu o placar. Foi dele o segundo gol. E foi dele o toquinho de cabeça que proporcionou ao Renier marcar o terceiro gol. Então, ele fez um gol, aliás, um belo gol, e deu três passes para gols nos dois últimos jogos. Então, esses seis pontos contra a Chapecoense e Atlético, conquistados nessa semana, meia-semana pelo Flamengo, têm as digitais do Vitinho. É uma mera conclusão, uma constatação. Claro, quando o time vai bem, fica mais fácil recuperar um jogador que está em má fase. Mas, obviamente, vem em ótima hora. Porque eu acho que dos jogadores questionáveis, que fazem parte do elenco, que são as reservas, eu acho que ele não é um jogador tecnicamente questionável. Mas a fase, a longa fase ruim, evidentemente, fazia com que ele ficasse meio fora. Até por conta da dificuldade que ele tem tido, ou vinha tendo, para participar do jogo ativamente como o técnico exige. E sobre o Jesus, eu acho que o Flamengo e o Santos fizeram, nesse ano de 2019, um grande favor ao futebol brasileiro. Quando o São Paulo começou a brilhar à frente do Santos, sempre havia aquela coisa, Ah, mas o Santos não vai tão longe, o Santos não tem elenco, ele tira leite de pedra. Conclusão, ah, não dá para ser campeão com esse time, dificilmente vai ser campeão. Mas é legal, bacaninha, né? Porque olha que bonitinho esse time do Santos, né? A ideia era essa. Bonitinho o Santos, né? Joga legal, ataca, gosta da bola, o técnico é todo tenso na beira do campo, mas não vai ganhar nada. Bem, aí o Flamengo, com o elenco mais forte, contrata um outro técnico estrangeiro. E os dois juntos, um na quarta-feira à noite, outro na quinta-feira à noite, mostrando o quão atrasado nós somos aqui no Brasil. Em relação ao futebol. Por conta dos nossos maus técnicos, que são a maioria. Salvo algumas exceções. Tiago, que o Calçad acabou de citar, é uma exceção. A maioria dos nossos técnicos estão nos tempos do Fred Flinston, né? Iam ver jogos com o Barney Rubel, porque eles estão lá na pré-história, com as mesmas ideias. Então, numa transmissão de futebol hoje, ainda há que se esqueça e espante quando o Flamengo faz 1x0 e continua atacando o Atlético. Não, mas olha só que legal, ainda está atacando. Sim, o propósito não é esse. Você tem um time melhor, joga em casa, com o estágio lotado, faz 1x0, por que não continuar atacando? Não tem nenhuma placa ali dizendo que é proibido atacar quando você faz 1x0. Mas nós nos acostumamos e nos acomodamos com essa mesmice, com essa covardia de muitos técnicos aqui no Brasil. Eu faço 1x0, eu recuo. Não, vou recuar, o contra-ataque, não sei o quê, bababá. Isso funcionou por muito tempo. Parece que não vai funcionar mais. Tomara que não funcione mais. Tomara que não funcione mais. Então, nós tivemos, na quarta-feira, uma aula de futebol do Santos e do São Paulo, em cima do Palmeiras, do Sr. Mano Menezes, que, aliás, chegou ao Palmeiras 3 pontos atrás do líder e hoje está 8 pontos atrás do líder. E hoje eu ouvi um campeoníssimo falando que ele arrumou o Palmeiras. Pô, se ele for arrumar o Palmeiras, eu não quero que nunca arrume o meu time, né? Porque é um cara que chega 3 pontos atrás do objetivo, que é ser líder do campeonato para buscar o título e que, depois de algumas partidas, 8 partidas, ele está a 8 pontos. Que arrumação é essa? Você começa a 3 e está a 8. Se fosse Fórmula 1, assim, o cara estava a 3 segundos. De repente, está uma volta quase atrás. Não, mas arrumou o carro. Arrumou o carro, mas o outro está disparado na frente. O que foi que aconteceu? É matemático, gente. E as atuações mais recentes do Palmeiras mostraram que não teve grande evolução. Como o Santos conseguiu muita evolução, teve queda, mas melhorou, o Flamengo pode ter uma queda. Acho até que é normal que tenha até o final do campeonato. Pode ter um momento que perca um jogo, fica dois jogos sem ganhar. Isso pode acontecer a qualquer momento. Quando empatou com São Paulo, muita gente questionou, inclusive. Isso vai ocorrer. É evidente, até porque o Jesus não poupa quase os jogadores. Demora a substituir. Ele vai com os caras até o final. Ele usa, assim, até o talo. Ele não poupa ninguém. Ele vai e vai. E ele quer ganhar as duas competições. É nítido isso. Ele não fala isso, mas todo mundo sabe disso. Ele quer ganhar as duas. Ah, eu quero essa, eu não quero aquela. Ele quer as duas. Ele está mirando os dois títulos. Pode não ganhar nenhum dos dois, pode ganhar os dois, pode ganhar um. O que vai acontecer, não sabemos. Mas ele tem sido ambicioso, correndo riscos. Mas que bom, correndo riscos para vencer. Correndo riscos, querendo colecionar taças. E não correndo riscos, poupando até os 11 titulares e mais quatro, cinco reservas. Não correndo risco, fazendo um a zero e recuando, como virou tônica aqui no Brasil Futebol Brasileiro nos últimos anos. Então acho que tanto o Santos quanto o Flamengo fizeram um grande favor. Hoje eu estava escutando, inclusive, o famoso áudio do Carlos Augusto Montenegro, que vazou hoje do Botafogo. Ele fala algumas coisas ali que tem todo sentido, inclusive. Ah, que se o Botafogo tiver muito dinheiro ano que vem, com os investidores, ele não quer ninguém desse time como titular ano que vem. Eu, se eu fosse o Botafogo, eu diria a mesma coisa. Talvez um ou dois ali possam se safar. Se você tem grana, você vai ficar com esse time do Botafogo? Não, você compra 11 jogadores no Flamengo, tocou oito, gente. O time titular do Flamengo tem oito que chegaram em 2019. Então se o Botafogo, na situação que tiver dinheiro, é óbvio que ele vai trocar 10, 11, 9, sei lá quantos jogadores. E eu acho que passa bem por aí. Em dado momento ele fala. Não, porque o técnico, se for Alberto Valentim, é para ficar até o final do ano. Mas se tiver dinheiro no Botafogo, não vai ser o Alberto Valentim. Vamos contratar um técnico de primeira linha. Quem sabe até um que não seja brasileiro, um estrangeiro? Nesse áudio que hoje repercutiu, o que mais me chamou atenção foi isso. É uma conversa, acho que informal dele ali com algum grupo de amigos e tudo que vazou. E olha como as pessoas já começam a falar em estrangeiro, porque olham para cá para o mercado e veem, bem, quem que eu vou contratar aqui? Mais do mesmo? O Atlético, por exemplo, acabou de ser derrotado pelo Flamengo. Aí tem lá o Rodrigo. Se sai o Rodrigo, quem que o Atlético vai contratar? Olha para o mercado nacional ou olha pelo menos para o mercado sul-americano em busca de algum bom treinador que possa fazer algo diferente daquilo que vem sendo feito no Galo já há vários jogos. Aliás, são quantos jogos, Léo? Dos últimos dez, são quatro pontos. Uma vitória, né? Uma vitória em dez jogos. Parece o Cruzeiro do mano que ficou em vinte jogos, não é um. Uma coisa parecida com isso, uma coisa horrorosa. Isso não é compatível com o elenco do Atlético. Dá para tirar muito mais.